Oi, galera! Tudo bem com vocês? Bom, como tínhamos falado no vídeo anterior, estamos chegando à Colônia do Sacramento. Essa cidade que foi a primeira cidade do Uruguai. E olha como ela nos recebe. Linda, linda, linda. Essa estrada, quando você começa a ver todas essas árvores, você já sabe que está chegando à Colônia. Chegamos em Colônia do Sacramento e vamos mostrar tudo para vocês. Eu acho que, como estamos em outono, para mim, outono e primavera são as duas estações mais lindas, mais charmosas. E aqui em Colônia, em outono, realmente está maravilhoso. Estamos aqui andando pela rua principal. Aqui, hoje é sábado, né? Então, tem algumas lojas fechadas, outras abertas. Tem um movimento bem legal aqui. E a gente está vendo que tem muito restaurante. A gente vai procurar algum para comer, que não venha ser caro. A gente vai tentar, né? Porque é uma cidade turística. Mas a gente vai tentar comer no lugar que... Por que que acontece? Aqui é o centro, né? Andando um pouco, você vai para a cidade, tipo, velha mesmo. E aí, sim, é tudo muito turístico. E aí, você acaba pagando mais. Então, aqui no centro, a gente vai ver se tem alguns valores melhores do que lá para poder almoçar. Porque tem que passear, mas também não precisa gastar tudo, né, galera? Então, galera, escolhemos aqui um lugar para almoçar que o nome é avatice, pizza e burger, né? Tem muitas opções aqui. Tem pizza, tem massa, tem de tudo. A gente acabou escolhendo massa, né? Vou ver aqui. A gente escolheu ravioli de queijo e presunto. Eu vou deixar aqui embaixo o valor em reais, tá? E aí, você escolhe, por exemplo, no meu caso, eu escolhi ravioli de queijo e presunto e escolhi também a salsa, caruso, né? Que é uma salsa que vem com... É, um molho. Que vem com molho branco, cogumelo, essas coisas assim. Samuel pediu... A mesma coisa? A mesma coisa, bolonhesa. Bolonhesa, tá? E a gente vai deixar os preços tudo direitinho aqui para vocês. E para beber, a gente pediu com água, sem gás. Então, a gente vai deixar todos os preços e o endereço do lugar caso a gente venha gostar da comida. Caso contrário, vai deixar não. Acabamos de sair aqui do restaurante. Acabamos de almoçar. E, assim, bacana a comida, gostosa. Bem agradável o lugar, o atendimento bacana também. Na conta total, já com os 10% do garçom e tudo, ficou em 950 pesos. A gente vai deixar o preço aqui para vocês. É um lugar econômico, dentro da normalidade, né? dessas cidades turísticas aqui no Uruguai. Montevideo, Punto de Leite, aqui em Colônia. É um lugar barato para se comer. Porque por menos de mil pesos para duas pessoas, vai ser difícil vocês encontrarem aqui no Uruguai. Então, fica a dica aí. Beleza? Aqui, galera, vocês conseguem alugar carrinhos, bicicleta, para poder andar aqui pela cidade, a parte da cidade antiga, né? Os carrinhos, a gente vai estar mostrando agora para vocês, vai ao redor de 15 dólares. São 15 dólares, é tipo esses carrinhos de golf. Aqui, mostra aqui. Esse carrinho de golf aqui, tá? Sai 15 dólares. A gente vai deixar o preço aqui para vocês, tá? E a bicicleta também, vocês podem alugar. Está saindo em torno de 6 dólares, mais ou menos. Tem preços variados. É uma boa opção. Você vier por um dia, dois dias, você deixa o seu carro parado, aluga esse carrinho, aluga a bicicleta para conhecer de forma mais rápida e mais eficiente, talvez, a cidade. Ou você anda com a gente. A gente vai andar. Então, galera, mais uma vez, a gente se esqueceu de se apresentar. Para quem não conhece a gente, meu nome é Samuel. Eu sou a Verônica. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E vamos continuar aqui, vendo um pouco da cidade de Colônia de Sacramento. E aproveita, se você não está inscrito nesse canal, se inscreve nesse canal, deixa o seu like, para ajudar a gente a continuar divulgando as coisas maravilhosas que tem esse país para você conhecer. Galera, aqui vocês conseguem, quando começa assim, digamos, a cidade antiga, tem muitos restaurantes, muitas opções de comida vegana e tudo. Vale muito a pena. Os lugares são bem bonitos. Claro, é um pouco mais caro se comer aqui do que se você for comer lá no centro, né? Mas vale a pena. Pela vista também, porque o cor do sol aqui, uau, é maravilhoso, é muito lindo. então vale a pena. A gente vai continuar andando por aqui e tudo que a gente for achando assim, de diferente, interessante, a gente volta aqui para contar para vocês. Aqui tem o faro de Colônia, que sai 35 pesos para você subir até lá e olhar toda a vista que dá para ver de Colônia. O legal daqui são as ruínas, que tem tipo aqui atrás, né? Que vocês conseguem ver. também contando a história dessa cidade. Então vale muito a pena você vir com calma para conseguir ler, né? Porque sempre tem as placas com a história e você vê devagar, dá uma lida, tira muitas fotos bem legais e diferentes. Aqui tem várias feirinhas, sabe? Essas feirinhas que vendem coisas, artesanatos, tem sorveteria, que assim, as pessoas tomam sorvete com frio mesmo, né? Eu acho que deve ser cultural daqui, eu não sei. E tem muita gente aqui, porque daqui chegam as pessoas desde a Argentina, né? Que vêm de barco e tudo. Então, tá cheio de turista aqui. Tá bem legal assim, ver a cidade cheia, né? É diferente. A gente, a segunda vez que tá aqui, a vez anterior não tinham tantas pessoas. Então é legal. E aqui com essas árvores, com essa cor laranja, assim, de outono, é maravilhoso. Estamos andando aqui pela Cache de los Suspiros, né? Rua dos Suspiros. Bom, falam várias coisas do porquê o nome dessa rua e uma delas é que falam que os prisioneiros quando andavam por aqui era o último suspiro antes de que fossem mortos, né? É sinistro, né? Mas é uma das teorias do nome dessa rua. Essa rua, ela tá feita toda de pedra, né? Vou mostrar pra vocês. Pedras, falam que são pedras portuguesas. Né? Então, assim, é meio difícil de andar aqui se você, quando você vier, tá legal, assim, ver com um sapato assim que venha a ser confortável até porque você vai andar bastante aqui e a maioria das ruas são assim. E esse lugar aqui é bem bonito. Eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui as imagens. e aí a a a e a e a a a Aqui, galera, é a parte das muralhas, né, porque Colônia, ela foi primeiro conquistada pelos portugueses, até a gente consegue ver isso na arquitetura, né, e depois pelos espanhóis, então, assim, na arquitetura aqui, você vê casas, estilo portuguesa, a questão das pedras, tudo, depois tem a parte espanhola, é bem legal, assim, a história daqui e ver como que tá preservada essa muralha. A gente vai agora na parte da porta, né, que era o ingresso, né, a entrada à cidade, a gente vai mostrar pra vocês agora. Uma das coisas que eu achei bem legal aqui é que está tudo preservado, então, vocês têm as muralhas, você consegue, tipo, sair da cidade e depois entrar nela, né, e é tudo muito bonito, porque vocês têm a muralha toda linda, tem essa parte aqui do canhão, né, que vocês conseguem ver aqui, e lá tem a parte da porta, que a gente vai mostrar pra vocês agora, a gente vai entrar na cidade antiga. Galera, aqui estamos na porta, né, da cidade, e a gente vai entrar, né, na cidade de Colônia, é assim, ó, né, o legal é que tem as correntes e tudo, até parece que se você puxar essa corrente aqui, você consegue levantar essa parte aqui da madeira e consegue fechar a porta, assim, ó, é bem bacana, vale muito a pena. Aqui veio com um sapato mais confortável possível, tá, porque eu vim de bota e realmente, assim, tô muito cansada, meus peixes estão doendo demais. Isso, que aqui é um lugar pequeno, a questão é que tudo, as ruas são de pedra, então você não anda, tipo, reto, sabe, seu pé anda assim, aí acaba cansando mais. E eu vim de bota e foi uma péssima escolha. Então, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esquece de dar o seu like, colocar aqui embaixo o seu comentário e se inscrever no canal. Vamos deixar vocês com uma imagem que, para mim, é mais uruguaia impossível. Espero, realmente, que vocês consigam ver do jeito que a gente está vendo. Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri